Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na Tua Palavra depositei a minha esperança. Assim diz o Salmo 119, nos colocando diante de um tema muito central na piedade judaica e cristã, que é o tema da esperança. Onde eu ponho a minha esperança? Desde aí, né, dos judeus atravessando o deserto, o Mar Vermelho, com a esperança da terra prometida, da promessa, até depois um São Pedro, na sua epístola, animando os cristãos, os primeiros cristãos, a darem razão da sua esperança a todo aquele que a pedir. Sempre a esperança foi um tema muito, e continua sendo, né, muito central. Inclusive, não faz muito, um Papa escreveu uma encíclica sobre a esperança, o Papa Bento XVI, chamada Spessalvi, muito interessante, e que ele fala, né, que um pouco a crise de fé que a gente vive hoje, ele diz, me parece, no fundo, uma crise de esperança, um deslocamento da esperança. Ele explica dessa maneira. A redenção, a restauração do paraíso perdido, essa sede de felicidade, de uma vida plena, de justiça, já não se espera mais da fé, mas da ligação recém-descoberta entre ciência e prática. Com isso, não é que se negue simplesmente a fé, mas acaba deslocada para outro nível, das coisas somente privadas, e simultaneamente torna-se, de algum modo, irrelevante para o mundo. Uma coisa assim, de outro mundo. Bem interessante, bonito, né, um negócio legal ali, ter fé e tal. Tem devoção à Nossa Senhora, mas não tem a ver com a arte, com a música sacra, com a arquitetura, mas é um negócio assim, meio, sei lá, um enfeite, né. Agora, o que importa mesmo, o que vai resolver os meus problemas, são a medicina evoluindo, é a tecnologia, é eu ter dinheiro para comprar isso e esse instrumento, aquele, um carro melhor, uma casa... Sim, né. E isso me parece um elemento especialmente presente nos nossos tempos de pandemia, e por isso o enfoque, né, dessa meditação, em que a raça humana se encontrou com esse problema e a busca conjunta de soluções. Primeiro, me parece que havia mais uma certa discussão, uma questão acerca da do contágio. Então, o que tem que fazer? Tem que evitar o contágio. Ok, mas o que funciona para isso? Bem, lockdown, isolamento, álcool gel, a princípio até a coisa da máscara, me lembro até alguém dizendo que na máscara se via como uma coisa meio absurda, ou que mais atrapalha do que ajuda, né, a princípio, não, máscara, parece um exagero. E depois se foi vendo que o que contagia muito mais pelo ar do que pelas superfícies, então a máscara é mais importante do que o álcool, do que essas coisas, né. Depois, num segundo momento, a discussão se deslocou um pouco, me parece, para a questão do tratamento, da cura. Então, o que é preciso fazer com as pessoas que contraíram o vírus? Se dá cloroquina, se dá isso, se dá aquilo. Não, isso aí não funciona, está provado cientificamente que sim, que não. Toda uma polêmica. E agora o grande foco é a vacina. Então, como prevenir-se, uma vacina que nos previna do contágio. E também aí há muita discussão e muita polêmica, né. E bem, rezamos a Deus que, para que venha quanto antes a solução, que a gente possa, de fato, se ver livre dessa ameaça em poucos meses, se Deus quiser, né. Mas será, é verdade, a solução para o Covid-19, né. Ou seja, para um problema que não existia de forma assim, nessa escala, há um ano atrás, há um ano e meio, dois anos atrás, não existia. Não será a solução para a minha vida como um todo, não é verdade? Assim como a ciência não é a solução para a minha vida. Como diz o Papa na Spesalovem, não é a ciência que redime o homem. O homem é redimido pelo amor. Interessante, né. Isso vale já no âmbito deste mundo. Quando alguém experimenta na sua vida um grande amor, conhece um momento de redenção, que dá um sentido novo à sua vida. Verdade, né. A pessoa ali, a gente pega até um, sei lá, um rapaz apaixonado, que aí é desencantado, porque aí ele quer se matar, porque a vida não faz mais sentido. Não está muito aí, sei lá, né, se vai pegar um vírus, se vai pegar outro, porque o amor importa tudo. Se está presente, tudo tem sentido, até o sacrifício da própria vida. E se não está presente, aí nada faz sentido, nem a vida, nem o conforto, nem nada, porque eu não tenho. Quando a gente se sente amado, aquilo nos dá uma energia, uma força. Quando a gente ama. Agora, a verdade é que também, isso que o Papa fala, nessa experiência humana do amor como uma força redentora muito maior do que a ciência e a tecnologia, mas é verdade que também a nossa experiência desse amor é um pouco limitada, digamos assim, né. Toca as limitações desse amor. Rapidamente se dá conta que o amor que lhe foi dado não resolve por si só o problema da sua vida. É um amor que permanece frágil, pode ser destruído pela morte. É verdade, né, sei lá, a pessoa que é um pode morrer ou pode me trair ou pode não entender ou não corresponder ao meu amor ou, não sei, daquela paixão, quem sabe, até correspondida da juventude, da adolescência, depois de um tempo aquilo tende a esfriar-se um pouco e também casamos, agora a vida ali é um negócio mais ou menos simples, não tem mais aqueles fogos de artifício, aquela coisa tão intensa que prometia um paraíso. Não tem. Não é bem assim, né. Então aquilo promete, indica, aponta para um paraíso, para uma redenção, mas é um tempo que não demora em demonstrar as suas limitações. E por isso, comenta o Papa, o ser humano precisa de um amor incondicionado, necessita daquela certeza que o faz exclamar. Cita São Paulo aos romanos, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo, Jesus nosso Senhor. nada vai nos poder, nos poderá separar deste amor, nem a morte. Se existe este amor absoluto, com a sua certeza absoluta, então, e somente então, o homem está redimido, independentemente do que lhe possa acontecer. Interessante, né? Isso sim redime, esse tipo de amor, esse amor realmente eterno, realmente infinito, que é algo que a gente toca, né? O amor humano, quando desperta a paixão, nos indica, nos faz despertar essa sede que a gente tem desse amor. Mas, no fundo, esse amor a gente não vai encontrar numa pessoa muito, que nos ame, muito bela, que seja muito bondosa, a gente vai encontrar isso em Deus. Nele está a verdadeira salvação, a verdadeira solução da nossa vida, né? A nossa esperança nasceu em Belém, nasceu no Natal. Porque Jesus é a razão da nossa esperança. É isso, né? Dar a razão da nossa esperança é apresentar Cristo para as pessoas, e a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Ele é a resposta de Deus para nós, para a nossa vida. Por isso, na meditação passada, a gente meditou em Nossa Senhora, na meditação desse trigo, no anterior, Nossa Senhora, onde se forma Jesus e pensar que a gente também tem que ter vida interior, essa vida para dentro, como ela tinha. se na anterior ainda, a primeira meditação nutrida, a gente pensou em São José, que acolhe com fé a vinda de Cristo, inclusive, assume essa função social de pai dele, o pai social de Jesus, inclusive, ele dá o nome, ele põe o nome de Jesus. Hoje, vamos olhar para o próprio Cristo, que vai realizar o significado desse nome. Deus salva, isso significa Jesus, a salvação, Deus salva, ele é a salvação, ele é o remédio, o médico, ele se apresenta dessa maneira, não são os sãos que precisam de médico, mas os enfermos, ele se representa como médico que vem nos trazer a verdadeira cura. Nele está a resposta. Um filósofo francês, que estudei para o meu doutorado, ele começava o seu principal livro com essa pergunta, o que nós queremos quando queremos realmente tudo aquilo que queremos? Interessante como ele formula, né? O que queremos quando queremos realmente tudo aquilo que queremos? O que é o meu coração? Esse livro, A História é Sem Fim, explora muito essa coisa do desejo mais profundo do coração e o personagem vai buscando os vários desejos e acha que é aquilo, mas depois vê que não e acha que é outra coisa e vê que não. Qual que é a minha verdadeira vontade? A minha verdadeira desejo? Também me falava de um padre aqui de Novo Hamburgo, num encontro de jovens, um retiro, em que saiu muito o tema do suicídio, né? Ele ficou impressionado como estava no tema presente e ali foi uma roda de perguntas, mas padre, então, qual o sentido da vida, então? E ele dizia, olha, eu não tenho outra resposta, o sentido da vida é Jesus, é Cristo, é o sentido da vida, que é a porta para o céu, é o próprio céu que veio a nós, é o amor de Deus que me cura, que entrega, que se entrega por amor, ele é o que dá sentido, né? Ele é a resposta, ele é o que eu quero realmente quando eu quero tudo aquilo que eu quero. essa sede que permanece no nosso coração, o homem expulso do paraíso, o homem que comete mil pecados e tem mil misérias, mas ele sempre carrega em si uma sede muito profunda, um pouco aquele conto do filhote de águia que foi criado entre galinhas, mas permanece com, olha aquelas águias voando, aquele desejo de voar, a história do rei leão, tão famosa, o Simba, o leãozinho, que foge lá e vive uma vida meio Hakuna Matata, um pouco de diversão e tudo, mas dentro dele permanece aquela vocação de ser o rei, de enfrentar os problemas do guerreiro, do rei guerreiro, aquela sede de ter uma certa grandeza. Isso nós temos e assim Jesus fala com aquela samaritana que já tinha uma imperdidinha na vida, já tinha rodado, estava no quinto homem lá, olha, quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu darei jamais terá sede. Ele promete, quem tiver sede vem a mim e beba, eu sou capaz de matar a tua sede. Ele nos fala isso e é verdade. Ele é de alguma maneira não só quem nos dá essa água, mas é ele mesmo, essa água viva, o seu sangue que se torna, toma as aparências do vinho, o corpo que assume a forma de pão para ser o alimento, para matar a nossa fome. Ele é o mensageiro e a própria mensagem de alguma maneira. Diz Santo Agostinho, ele próprio é o médico que cura para podermos ver e é a luz que podemos ver. Ele é a cura, ele é o médico, ele é a grande resposta. Agora, cada um de nós deve escolher se irá abrir ou não a porta da sua alma a essa salvação que ele vem nos trazer. Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém me abrir, entrarei e serei, eu terei o banquete, eu com ele, ele comigo, se alguém me abrir. Ele não arromba a porta do nosso coração. Lembro da minha primeira meditação que participei num centro lá no Rio de Janeiro, primeira meditação de Natal, perdão, e o padre, o padre Luiz Madeiro contou uma historinha, um conto do Oscar Wilde, que eu costumo, às vezes, contar nessas meditações de Natal porque me ficou marcado, o conto do Ruxinol e da Rosa, é, Ruxinol e da Rosa, que é um estudante, que sai na janela da sua casa se lamentando no final de tarde porque no dia seguinte o baile, o grande baile e a sua amada, a guria que ele é apaixonado por ela, disse que só iria com ele se ele lhe trouxesse uma rosa vermelha. E ele buscou todas as floriculturas da cidade, nenhuma tinha rosa vermelha e ele está, então, triste porque não vai poder, né, tudo que ele faria se ele tivesse essa rosa vermelha, e aí um Ruxinol escuta os lamentos daquele estudante e fica triste, eu que canto o amor pelas noites e agora aqui o amor de verdade, né, no coração humano e frustrado por uma mera flor, será que não tem como resolver esse problema? Então ele vai lá e vai para uma roseira e pergunta, vem cá, você não consegue, me arranja uma rosa vermelha aí? E a roseira lhe diz, não, as minhas rosas são brancas como a neve, mas eu não sou capaz de produzir rosa vermelha, mas busca a minha irmã que está junto à certa e ele vai lá na outra roseira, tu não consegue para mim uma rosa vermelha? Olha, as minhas rosas são amarelas como o sol num dia de verão, mas eu não produzo rosas vermelhas, mas tu quer, fala com a minha irmã que está debaixo da janela e ele vai lá e ele vai lá e fala, não tem uma rosa vermelha aí? E a roseira diz, sim, as minhas rosas são vermelhas, no entanto, o inverno foi duro, secou as minhas veias e acabou com as minhas energias e este ano não produzirei rosas. E o roxinol se lamenta, mas que triste porque precisava tanto, será que não tem uma maneira? E a roseira diz, até tem, mas é tão terrível que eu não me atrevo a te dizer. Não diga. Olha, a única maneira seria que tu produzisses em mim a rosa vermelha com o teu canto ao longo de toda a noite, ao mesmo tempo que espetasses o teu peito contra o meu espinho, até tocar o teu coração para que o teu sangue penetrasse em mim e com esse sangue eu pudesse formar. Então, da cor a rosa formada. O roxinol já começa a ficar um pouco assim, né? que o negócio está meio complicado para o lado dele. Mas, bem, que é a vida de um pássaro diante do amor, do coração humano. Então, ele topa a parada e começa ali, já está escurecendo, se coloca junto, começa a cantar o amor e espeta ao mesmo tempo o seu peito contra o espinho daquela roseira e o seu sangue vai escoando ao longo da noite e ele vai cantando e a sua voz vai enfriquecendo, mas surge uma rosa maravilhosa, grande, mas um pouco párida e a roseira diz que ele tem que espetar mais ali, ele precisa e aí já no final, já quase na aurora, ele termina de espetar e o espinho chega no seu próprio coração e as suas últimas gotas de sangue, então, penetram naquela planta enquanto ele cai na grama sem vida e termina de desabrochar aquela rosa maravilhosa quando vem a primeira luz do sol, o primeiro raio do sol e o estudante por fim abre então a sua janela, vê aquela rosa maravilhosa e fala que o homem de sorte sou eu, uma rosa vermelha que brotou no meu jardim, pronto, eu sou o homem feliz porque eu vou dançar com a minha amada e ela comigo e a direi como eu a amo, então arranca aquela rosa, se arruma e vai correndo para a casa da guria, chega lá, e diz aqui a rosa vermelha que me pediste, agora sim, dançaremos juntos no baile e seremos felizes e a menina olha para ele assim um pouco perplexa um pouco e diz, mas olha, não, na verdade, sabe, o sobrinho do prefeito veio aqui me convidar ontem para dançar com ele e ele me deu uma joia para pôr no meu vestido e todo mundo sabe que as joias valem mais do que as flores então eu vou dançar com ele e aquele estudante fala, mas como pode ser tão ingrata eu que te amo tanto e eu que fiz tudo para conseguir essa rosa e ela diz, ah, eu também era estudante e ele é o sobrinho do prefeito, ah, mas que absurdo, não sei o que, ingrata, quer saber, eu também não quero mais e pega, joga aquela rosa que vai cair na estrada, passa uma carruagem e a pisa e deixa ela ali e assim termina a nossa história, a história do Oscar Wilde, a princípio é uma história para criança, inclusive, mas é uma história triste, né, infelizmente, peço até desculpa contar para você essa história assim, mas qual a moral da história inserida no contexto que estamos falando? bem, é a moral do amor, do amor não correspondido, se aquele estudante ou a guia soubesse o quanto custou aquela rosa, talvez eles não teriam agido daquela maneira e a gente traz isso para a gente, se a gente se desse conta do que é a manifestação de amor que a gente celebra no Natal, imagina, se eu me apaixonasse por uma formiga, coisa absurda, mas amasse tanto aquela formiguinha que eu vou me fazer formiga e vou morar no formigueiro agora, para poder estar junto com ela, para demonstrar o meu amor por ela, olha, é absurdo, mas o que Deus fez por mim é muito mais absurdo, digamos assim, a distância dos homens para Deus é muito maior do que a dos homens para a formiga, muito maior, os homens e as formigas morrem, os homens e as formigas têm corpo, os homens e as formigas têm sentidos, têm que se alimentar, Deus não, e no entanto, Deus se fez homem e nasceu por amor a nós em Belém, que pena não darmos conta disso, não é verdade? Se conhecesse o dom de Deus, diz Jesus para a Samaritana, se tu te desses conta de quem é que está aqui, de quem é que eu sou, o que eu represento, o amor, não sei, imaginar o que seria a nossa vida hoje se Jesus não tivesse vindo, não tivesse morrido por nós na cruz, não tivéssemos aberto o céu, vida sem perspectiva, de salvação, de... Então, isso a gente tem que ter, sabe, essa gratidão, esse sentido da grandeza do amor de Deus por nós. A moral cristã, a vida cristã, cristã em geral, nasce daí, a moral cristã, não devemos vê-la como um conjunto de regras, coisas difíceis que eu tenho que fazer para demonstrar que eu mereço, não, merecer eu não mereço nada, a vida cristã é o amor, é viver o amor de Deus, abrirmos ao amor de Deus por nós e depois a tudo que isso, abrirmos de verdade com tudo que isso leva todas as consequências que vêm daí, deixarmos amar profundamente, o que necessariamente implica um amar em troca, né? Eu tendo a pensar que um egoísta que não sabe amar ou que ama muito pouquinho, ele tem algo, tem alguma barreira para receber o amor, se ele dá pouco é porque ele recebe pouco, talvez não por culpa do emissor, de quem o ama, mas por alguma barreira que ele não terminou de remover ainda, que ele não é capaz de se dar conta do amor das pessoas, dos seus pais, dos seus amigos, então ele é egoísta. Agora, na medida que a gente se abre totalmente para esse amor, o amor de alguém, não temos como frear, parece que é algo necessário, sabe? É uma reação física ali nesse, de amar em troca, amar em troca, sic nos amante, quis non redamaret, diz o Adesta e Fidelis, esse sino de Natal, aquele que assim nos amou, quem não amará em troca, Sic nos amante, nos ama tanto, quis non redamaret, quem não amará em troca, não tem como, na medida que eu me dou conta desse amor de Cristo por mim. esse ano de 2020, vários acontecimentos, um que me marcou um pouquinho foi um falecimento de um padre espanhol chamado Dom Luiz de Moya. Eu morei com ele lá na Espanha, quando eu estudava na Universidade de Navarra e ele era um padre tetraplégico. Ano que vem ia fazer 20 anos que ele teve um acidente de carro e ficou tetraplégico. Acordou num hospital sem conseguir mover nem os braços nem os pés. E ele continuou agindo como sacerdote, atuando, criou um site chamado Fluvium, que tem a ver com o que significa Rio no latim, que tem a ver com Fluvium Pates, como um rio de paz. A newsletter, o informativo dele chegou a ter, tinha mais de 100 mil inscritos, fazia muitas entrevistas, morava lá todo mês praticamente, ele saía algum programa na televisão, alguma coisa, alguém vinha entrevistá-lo para algum site. Sobretudo nessas questões pró-vida, contra a eutanásia. Alguma vez, ele recebia muitos e-mails, eu era encarregado dos computadores naquela época, então quando dava pau no computador do Dom Luiz, era assim, urgência, prioridade máxima, porque muita coisa dependia ali do seu trabalho naquele computador, ele usava um joia chique assim com o queixo que assoprava, o clique era o sopro dele, era interessante. Ele tinha uma cadeira de rodas também que ele movia com o queixo, ele até era bem rapidinho, ele ia pela casa assim, quase, tirando raspinhas nas coisas e ele tinha uma boa manobra do Dom Luiz. E era muito interessante, muito apaixonado pela vida, muito cheio de coisas legais e as pessoas buscavam ele, eu me lembro ele me pediu para ver uma resposta lá do e-mail em português, ele, claro, ele vivia um cuidado ali de não ficar expondo as coisas que ele chegava como qualquer sacerdote, mas me pediu um e-mail em português, não lembro se era de Portugal, do Brasil, de uma pessoa que queria se matar porque tinha um problema lá de saúde e a vida não fazia sentido e vim em contato lá do Dom Luiz, mandou e ele recebia um montão desses e-mails e respondia, olha, não cara, vamos lá, a vida vale a pena, o que tu pode fazer é muito mais do que o que tu não pode. Numa entrevista ele dizia, sinto-me como um milionário que perdeu 100 reais. Ele falava assim, ó, perdi 100 reais, cara, tem vários bilhões ali na minha conta, tudo bem, queria não ter perdido aqueles 100 reais, mas também não é para tanto. O que eu tenho é muito mais do que eu perdi, um pouco, ele dizia isso com muita vibração, ele escreveu um livro sobre La Marche, em português, Uma Vida Sobre Rodas, acho que é o título em português, mas é um exemplo muito bonito de amor à vida, de nos dar conta, no fundo, o que é essa fortuna dele? O amor de Deus, a redenção de Cristo, e em face a isso, os sofrimentos dessa vida que existem, mas se mostram muito pequenos, muito pequenos em comparação com tudo o que Cristo fez por nós. Escreve São Paulo aos romanos, eu penso que os sofrimentos do tempo presente, São Paulo, que bem, foi apedrejado, flagelado, naufragou, jejuava vários dias porque ficava sem comer, perseguido pelos judeus, pelos gentios, e passou poucas e boas, eu penso que os sofrimentos dessa vida presente não tem proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Por isso, escreve aí essa expressão aos romanos, por isso, fomos salvos na esperança, em espé salve, por isso, somos alegres na esperança, em espé gaudentes. São Paulo também enfrentava todas essas dificuldades com um pique, com uma energia que varreu a Europa, converteu todo o mundo, enfrentou, falou com imperadores e reis com uma força, não é que a sua vida era fácil, muito pelo contrário, mas ele tinha sido alcançado pelo amor de Cristo. E ele descreve assim, esse amor me conquistou, por isso, eu não tenho mais remédio do que me lançar em direção a ele. E isso era a sua vida e deveria ser a vida de cada cristão, deveria ser a nossa vida baseada nessa alegria sólida, forte, que é a alegria do Natal. Que é a paz que vem trazer esse príncipe da paz, diz Isaías, e depois, anunciando, né, uma virgem conceberá um filho, ela dará a luz, conceberá e dará a luz a um filho, seu nome será príncipe da paz. E Jesus, pouco antes da sua morte, dizia, deixo-vos a paz, dou-vos a minha. Não, não a paz que o mundo é capaz de dar, uma outra paz, paz muito mais profunda, galde um compate, alegria com paz. Isso é o que Deus quer para nós, isso que Cristo veio nos trazer. Esse é o remédio onde a gente tem que pôr a nossa esperança. Essa é a vacina contra qualquer vírus e bactéria. Também me chegou, faz alguns meses, um seminarista que fala comigo, e uma oração que ele te falou que tinha lhe tocado um trecho que dizia assim, Se eu soubesse sofrer como tu, saberia amar como tu. E se eu soubesse amar como tu, saberia curar como tu. Eu achei um texto bonito realmente, né? O amor implica saber sofrer. Se eu não sei sofrer é porque eu não sei amar. E o sofrimento pode aumentar, né, o caminho. Abraçado por amor, aquilo aumenta o meu coração. E se eu sei amar, eu sei curar também. E eu sou cura, eu sou médico, eu sou outro Cristo que passa pelo mundo sendo esse bom samaritano. E assim eu vivo esse amor de Deus no meu próximo. Encontro a Cristo no meu próximo. Como não pensar em Dom Luiz de Moia, né? Se eu soubesse sofrer, saberia amar e se soubesse amar, saberia curar. Dom Luiz de Moia que era, por saber ser curado por Cristo, era ele cura. Sabia sofrer e curava tantas pessoas com seu testemunho de vida. nos deixando essa lembrança tão bonita, tão edificante. Bem, vamos ver o Natal. Procurar, quem sabe, ir na missa, né, do Galo, do dia 24 ou do dia 25. numa dessas missas, um padre, acho que era no México, ele nos avisos finais, ele falou, olha, estamos aqui com uma família de imigrantes e que não tem onde ficar, então, queria perguntar se alguma família teria condições de recebê-lo para este Natal na sua casa. e aquele silêncio um pouco constrangedor assim, né, nem sei quem são essas pessoas no Natal, na ceia, vai ter um estranho ali com uma família, né, e os meus filhos e a minha filha, sei lá, né, fica um pouco assim, né, então aquele silêncio até que uma pessoa ali, uma família, não, a gente pode recebê-lo. E aí o padre fez um sinal e vieram ali alguém, um grupo ali da sacristia levando uma imagem da Sagrada Família, Maria, José e Jesus, né, essa era a família de imigrantes, né, que não foi recebida, né, que não encontrou pousada, mas aquela família então ganhou o prêmio do dia que era aquela imagem, no fundo, com toda essa simbologia do abrir-nos a Cristo, abrindo-nos ao próximo, né, mas abrindo-nos, então, ao Seu amor. Façamos esse propósito neste Natal que não encontre fechado o nosso coração com outras preocupações, com outras coisas, mas nos encontre realmente abertos, acordados, agradecidos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém.